Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Eu Nunca. Aquela brincadeira que o que? Dependendo com quem você brinca dá merda no final. Tem a galera que curte brincar do Eu Nunca e tem a galera que corre. Me diz aqui nos comentários, você é o do que curte brincar do Eu Nunca ou você é sempre o primeiro que fala, não, não vou brincar, não gosto, não brinco de Eu Nunca? Me conta aqui nos comentários. Eu costumo fazer essa brincadeira lá nos stories do meu Instagram. Eu abro uma caixinha de perguntas e aí vocês mandam as situações e eu vou dizendo por lá, se eu já ou eu nunca, e vou contando algumas coisas, mas eu faço isso por texto, né? Vou escrevendo na tela. E aqui no YouTube a gente conversa e a gente troca uma ideia sobre isso. Eu digo que a gente conversa e troca uma ideia porque eu falo aqui no vídeo, mas vocês me falam aqui nos comentários também, eu sempre venho aqui, leio os comentários, curto, respondo alguns, já vai pegando os Eu Nunca que eu for falando aqui, já vai me contando aqui nos comentários o que você já fez, se você nunca fez, e aí tá passando um avião agora. Vamos lá, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar o quê? No botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se e... Vamos lá, primeiro o Eu Nunca aqui. Eu nunca denunciei a conta de alguém porque essa pessoa estava enchendo o saco. Não, eu nunca fiz isso. Na verdade, graças a Deus, eu tenho pouco hate, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. Quando isso acontece por DM, eu nem coloco como lei, não respondo, deixa aquilo passar. Quando isso começa aí pras fotos lá do Instagram, dependendo do comentário, eu deleto, e aí quando eu percebo que essa pessoa só vai nas minhas fotos fazer comentários pejorativos, pejorativo não é tipo, sei lá, de repente, ah, não gostei da camiseta, não gostei da calça. Não, isso aí pra mim não é hate, nem é comentário pejorativo, é o gosto. E aí quando eu posto lá, é isso mesmo, pra você dar a sua opinião, se você gostou, não gostou. Então, isso pra mim não é nenhum tipo de incômodo, tá? É a opinião de vocês. Mas tem comentários que às vezes a pessoa, né, às vezes critica uma coisa, sabe? Quando você vê que é aquela parada pra te ferir mesmo. Então, esses comentários eu deleto e quando eu vejo que essas pessoas só voltam pra fazer esses tipos de comentários, e aí quando pega num dia que eu tô putaço, eu pego, vou lá e bloqueio. Então, é isso que eu faço. Denunciar, eu nunca denunciei, mas bloquear eu já bloqueei. Tem alguns bloqueados lá no Instagram. Poucos, mas tem. Aqui no YouTube também tem alguns bloqueados, mas é isso aí, tá tudo certo, porque sanidade mental a gente tem que ter. Então, se tá incomodando ao nível de, sabe, tirar minha paz naquele dia, eu pego e bloqueio mesmo. Eu nunca fiquei com alguém por pressão. Não, eu nunca fiquei com ninguém por pressão. Na verdade, eu não sou o tipo de pessoa que trabalha sob pressão. Eu odeio pressão. E aí, dependendo da situação, quanto mais me pressionam, menos eu quero aquilo que estão me pressionando. Então, num quesito, né, ficar por pressão. Nunca eu fiquei por pressão de amigo, de família, de ninguém. Se eu quero, eu quero. E se eu não quero, eu não quero. Não adianta. Eu não consigo disfarçar muito quando eu não quero. Então, fica tão nítido que eu não quero, que até mesmo é muito raro alguém me pressionar a fazer alguma coisa que eu não quero, porque na minha cara já tá estampado se eu quero ou se eu não quero. E aí, isso às vezes é bom, mas às vezes é ruim, porque tem situações que, sabe, é bom você dar uma, tipo, não transparecer, fazer aquela cara de paisagem. Só que eu não consigo fazer a cara de paisagem. Eu forço, mas eu não consigo. É mais forte que eu e quando vejo já tá estampado na minha cara. É isso. Não, nunca fiquei com ninguém por pressão e, cara, eu acho que não vale a pena, né, ficar com... Me diz aqui, você já ficou com alguém por pressão? Sim ou não? Por que que você ficou? Como é que você se sentiu? Eu acho que no fim eu ia me sentir uma bosta de ter feito uma coisa, sabe, sob pressão, assim. Então, não. Não faz parte de quem eu sou. Eu nunca fiz, não. Eu nunca transei antes dos 18 anos. Esse aqui já é o povo o quê? Curioso, querendo saber quando eu perdi a virgindade. Então, não. Eu nunca transei antes dos 18 anos. Eu nunca fui a um motel. Sim, já fui. Na verdade, tinha uma época da minha vida que eu gostava de viajar. Só que, às vezes, eu não tinha dinheiro pra pousada, pra hotel, nada disso. Ou então, eu ia viajar de uma cidade pra outra e ia só ter um pernoite ali no meio do caminho pra dar uma descansada. E aí, às vezes, acontecia de dormir num motel. Tinha uma namorada que a gente fazia muito isso. A gente viajava muito e aí, geralmente, a gente fazia pernoite... Sei lá, na volta, a gente parava numa cidade no meio do caminho antes de chegar em casa pra conhecer e tal. E aí, quando ficava tarde, a gente pegava o motel pra fazer pernoite. Então, isso já aconteceu, sim. E, assim, de início é bem... é bem diferente, né? Dependendo do motel que você pega e do valor do motel, você olha assim e fala... Meu Deus, será que eu vou ter coragem de deitar aqui pra dormir? Teve um, gente, que era tudo plastificado. Era super desconfortável. A sorte que a gente tinha um edredom, um lençol no carro, alguma coisa assim. E a gente forrou porque, assim, a cama, a travesseira não tinha lençol. Era tudo plastificado. Então, você deitava, você ficava colando. Nossa, foi perrengue. Foi perrengue. Eu nunca gozei dentro sem querer. Gente, eu nunca. Se tem uma coisa que eu sou, é extremamente consciente. Então, quando eu era casado e ela não tava usando anticoncepcional, nada disso, a gente sempre transava com camisinha. Então, às vezes que ela tava usando o método anticoncepcional, a gente fazia sem camisinha, então, sim. Mas não era como aqui, né? Gozei dentro sem querer. Não, era querendo mesmo. Mas na época que, às vezes, não tava tomando alguma coisa assim, por algum problema de saúde, tinha que parar de tomar o remédio e tal, que a gente fazia com camisinha. Então, não tinha essa de sem querer. E, gente, já falei aqui no canal, pra galera que curte aí o sexo casual, já falei sobre HPV aqui no canal. Então, tem que tomar cuidado desse lance de você, sei lá, ir até onde você aguenta e na hora de gozar você tirar. Porque, gente, isso aí não é 100% garantido. Até porque tem um líquido transparente que, às vezes, sai do pênis sem ser propriamente o gozar. Mas esse sêmen já tem esperma. Então, tem que ficar ligado nisso daí de achar que você, na hora que você vai gozar de fato, né? De você ter o orgasmo que você vai tirar e não vai ter saído nenhum esperma ali durante todo o sexo que você fez, não é necessariamente... Isso eu tô falando de evitar a gravidez, né? Porque evitar a doença, né? Isso aí é camisinha. Gente, é camisinha. É camisinha sério, sempre. A não ser que você tenha uma parceira fixa, já seja casado ou tenha um relacionamento muito sólido e aí sim você vai sem camisinha. Mas fora isso, cuidado, camisinha, porque gravidez acaba sendo um dos menores problemas que você pode ter, né, do que poder contrair uma doença. Já beijou alguém e o beijo não foi bom? Sim, já aconteceu comigo algumas vezes e é muito frustrante. Porque, às vezes, é uma menina que você tá louca pra ficar e tal e na hora que você vai, não encaixa. Assim, eu não vou nem dizer que não beija bem. Eu acho que acontece do beijo não encaixar. Não, mentira. Tem uns beijos aí que são ruim pra cacete, aquela língua nervosa, desesperada, que você fica assim, calma, minha filha, segura a língua aí que vai dar tudo certo. Ou aquele beijo que não tem língua também, que fica no vácuo, parece estar beijando, sei lá, a parede, o braço. Enfim, tem vários beijos aí que realmente não são bons. Mas comigo, eu acho que o que mais aconteceu foi o caso de não encaixar o beijo. Tinha uma menina que eu ficava, a gente ficou bastante tempo, e era mó engraçado porque era muito bom, era muito legal a companhia, era muito... Cara, a gente dava muito certo, mas nas primeiras vezes que a gente ficou, o beijo não encaixava. Mas a companhia era tão legal, o restante, né, da noite era tão legal que a gente insistiu. Depois o quê? Acho que depois da terceira vez que a gente tava ficando, o beijo encaixou e, assim, foi muito legal. A gente ficou bastante tempo juntos. É isso, né, às vezes acontece, às vezes tem um que tá mais nervoso do que o outro, e aí na hora que vai beijar ali não encaixa, bate dente, ou falta língua, ou um acaba babando, tá nervoso demais, às vezes tá com a boca seca. Sei lá, tenta dar uma chance ali, se você beijou uma vez e não foi legal, tenta dar uma segunda chance. Se você achar que vale a pena também, né, de repente pode ser que você fale, Ah, não, não valeu a pena nada, foi tudo um saco, a conversa foi um saco, a noite foi horrível e o beijo foi ruim. Então, beleza, não precisa insistir. Mas se o problema foi só o beijo, dá uma segunda chance aí, porque eu tenho essa experiência. Eu tentei, foi na terceira vez que a gente ficou, que de fato o beijo encaixou e foi bem legal. Me conta aqui embaixo o que dessas coisas você já fez, o que você nunca fez. Me conta aí suas experiências de beijo, se já teve beijo bom, beijo ruim. O que é um beijo bom pra você e o que é um beijo ruim pra você, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, bloqueado. Que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, porque isso é muito importante pra mim. Lembrando que os dias de vídeo aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. Só chegar aqui no canal que vai ter um vídeo novo pra você, beleza? Não esquece, me segue lá no Instagram se você quiser fazer parte da lista de transmissão, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, o link tá aqui na descrição. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!